E o aumento do número de assaltos vem assustando moradores do Meier. Os crimes não tem hora pra acontecer. Um bando está usando até bicicletas pra roubar os pedestres. Eles estão sendo chamados de a gangue da bicicleta. Eduardo Oliveira. Na placa colocada no poste, o alerta. Os assaltos do Meier viraram rotina pra quem vive aqui. Nunca teve. Não tem, nunca teve. Seu Juversino tem 82 anos. Trabalha como ambulante perto de casa e já perdeu as contas dos assaltos que acontecem todos os dias. Os seis, oito, uma semana. Aqui é toda hora, de meio dia de sábado, de meio dia em diante. Não se pode passar aqui. Sem segurança e com a falta de um policiamento mais ostensivo na região, cada um se vira como pode. Tem que estar ligado, porque senão... A gente sai daqui assim, em grupos, né? De cinco ou mais pessoas e bem rápido. Sempre em grupo. Não dá pra sair sozinha nunca. Até os seguranças falam que a gente sai sempre em grupo. O bairro do Meier é um reflexo da violência que praticamente se espalhou por toda a cidade do Rio de Janeiro. E os números do Instituto de Segurança Pública comprovam isso. De janeiro a outubro deste ano, houve um aumento de 57,2% em roubos a pedestres com relação ao mesmo período de 2013. A qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia, tem roubos de bicicleta, de moto, a lá vão ter. E a população está amedrontada, está acuada. E a população está acuada.